Olha só o que que eu tô fazendo pra mim almoçar, ó. Vou tomar bem aqui, ó. Macarrãozinho aí, com linguiça caseira e muito tempero e muito queijo também, ó. Que delícia, hein? Olha só. Olha como que tá bonito. Olha o queijinho aqui, ó. Grudando. Hum? Viu, meus amores? Assim que eu gosto de cozinhar, ó. Viu? E aqui, um arrozinho com queijo, ó. Olha só. Hã? Olha como tá bonito. Esse é roxo? Esse é o almoço aqui da turminha da Sussu. E esse feijão aqui, ó. Ó. Maravilhoso, hein? Hum, que delícia, hein? Continue aí curtindo os nossos vídeos. Beijo do tamanho da Sussu. Dedo no like. E um ótimo sábado para todos nós. Tchau. 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 Obrigado.